Muito obrigado, senador. Senador Flecha. Esclarecido, senador Blairo. Votaremos a favor. Muito obrigado, senador Lindeberg. Presidente Blairo. Senador Blairo. Pois não? Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo seu parecer e ao senador Paulo Bauer pela PEC. Eu acho que vai dirimir uma série de conflitos que existem pelo Brasil inteiro. Primeiro, eu peço só a Vossa Excelência, eu peço só a Vossa Excelência, eu tenho uma PEC, PEC 72 de 2011, em seguida dessa aí. Irmã dessa. Em seguida dessa, S-71 e S-72, mais ampla, para que a justiça que estamos fazendo hoje, para aqueles que têm as suas terras desapropriadas para áreas indígenas, também seja estendido para qualquer tipo de reserva ambiental, seja uma flor, uma APA, que também sejam indenizados. Então, eu pediria a Vossa Excelência, e que mais do que isso, e que essas reservas, aí também de qualquer tipo, elas sejam aprovadas por lei, pelo Senado Federal, porque isso influi diretamente nos Estados. O Executivo faz por um decreto e todo o problema fica para o Estado onde essa área é homologada. Então, eu pediria a Vossa Excelência, vou votar a favor da PEC 71, eu acho justo, e pediria a Vossa Excelência que pudesse solicitar ao senador Maranhão, presidente da CCJ, que tirasse da gaveta a PEC 72 e desse a Vossa Excelência, para a Vossa Excelência relatá-la, já que é uma sequência dessa PEC 71 com uma amplitude maior, fazendo uma justiça a todas as áreas de reserva, sejam elas de qualquer tipo. Muito obrigado, senador Flecha. Senadora Simone, depois o senador... Senador Lairo Maggi, alguns me perguntaram aqui do que efetivamente se tratava, e até onde ia os direitos dos proprietários rurais das comunidades indígenas em relação a essa PEC. Eu não conseguiria, em pouquíssimas palavras, resumir. Mas se eu pudesse fazê-lo nesse momento, eu diria o seguinte. Primeiro, a PEC do ilustre senador Paulo Baia, na forma do substitutivo do senador Luiz Henrique, e brilhantemente relatado por Vossa Excelência, que de forma competente, com paciência e com equilíbrio, soube chegar no meio termo, ela efetivamente acaba com os conflitos fundiários, envolvendo produtores rurais de um lado e comunidades indígenas do outro. Ela basicamente trata de três questões, que são três questões premissas fundamentais. Primeiro, ela resguarda e confirma o direito das populações originárias deste país, que são as comunidades indígenas, ao seu direito às terras que ocuparam originariamente. Ponto um, ao dizer que são nulos de pleno direito qualquer tipo de ocupação dessas terras, que são de propriedade da União e que serão, portanto, de posse dessas comunidades. Segundo o senador Blairo, conforme no relato de Vossa Excelência, ela confirma que as áreas que foram homologadas entre 88 e 93 não geram nenhum tipo de indenização, como quis o poder constituinte originário. Vai além, ela estabelece que não vai gerar direito ao valor da terra nua e nem a qualquer tipo de benfeitoria, a não ser as necessárias, qualquer área que já teve estudo antropológico foi demarcada e homologada até outubro de 2013. Fixou um marco temporal em 2013, porque nós precisávamos encontrar uma data e nós optamos, Vossa Excelência principalmente, pela data dos 25 anos da promulgação da Constituição Federal de 88. A partir daí, e tão somente a partir daí, o proprietário de terra considerada por estudo antropológico terras indígenas terão direito, desde que estejam da posse mansa, pacífica, de boa-fé, com título de domínio dado pelo poder público, não é dado no sentido doação, mas no sentido da titulação, ou seja, o proprietário tenha comprado essa área, título de domínio do poder público, ele terá direito, depois de todas essas condicionantes, à indenização prévia, justa e em dinheiro, do valor da terra nua ou, se houver interesse dele, em títulos de dívida agrária. Desta forma, Senador Blário, Vossa Excelência soube, com maestria, reunir e unificar algo que parecia conflitoso e quando, na realidade, hoje, entendemos que não é. Ambas as partes estão com a verdade, ambas as partes têm direito. De um lado, a garantia constitucional do direito de propriedade ao proprietário de boa-fé que adquiriu essa área há 30, 50, 100 anos. De outro lado, a comunidade indígena que tem direito às suas terras originariamente ocupadas. E, por fim, eu encerro dizendo aqui, e eu quero fazer um agradecimento muito especial a alguns senadores que tiveram aí toda a tranquilidade de nos ouvir e retroceder, dando aqui um voto de confiança de que estamos fazendo o que é melhor para o Brasil. Se eu pudesse resumir numa única palavra esse projeto de autoria do Senador Paulo Baier, relatado por Vossa Excelência na forma do substitutivo do Senador Luiz Henrique, eu diria que esse projeto é sinônimo de paz no campo. Este mesmo campo que hoje nos alimenta e que foi responsável por não termos, no ano passado, a vergonha de ter um déficit na balança comercial de mais de R$ 84 bilhões. Ficou em R$ 4 bilhões negativo porque a balança comercial, graças ao agronegócio, o agronegócio deu um salto, ano passado, de R$ 80 bilhões positivo. Então, este projeto pacifica o campo e garante a estabilidade jurídica, social e econômica do país. Muito obrigada, senador, e parabéns. Presidente, eu gostaria de pedir a abertura. Senador Blairo, pedi ao nosso presidente a abertura do painel para iniciar a votação. Acho que houve pacificação nessa matéria tão importante. Abríssemos o painel para aproveitar o quórum que tem agora no plenário. Senador Blairo, se Vossa Excelência puder concluir... Eu só vou ouvir o senador Delcídio e, da minha parte, os agradecimentos finais. Podemos deixar o quórum aberto, pelo menos a gente já garante, gente, para votar o segundo turno hoje ainda. Só registrar, senhor presidente, presidente Hernandes e senador Blairo. Esse é um projeto que ele já tramita há um bom tempo. Quero registrar aqui a autoria do senador Paulo Bauer, que é o autor da PEC 71. Até porque Santa Catarina também tem problemas, como Mato Grosso do Sul, como Mato Grosso e outros estados. E esse projeto, senhor presidente, é um projeto que, inclusive agora, em função dos conflitos que Mato Grosso do Sul enfrenta, que não são de hoje, mas nós tivemos, ao longo dos últimos dias, situações muito difíceis, principalmente na região de fronteira, lá em Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, vários municípios do Mato Grosso do Sul. Eu não tenho dúvida que essa proposta, ela vem a um encontro não só daquilo que os produtores rurais, senador Requião, esperam, como também das etnias indígenas. Volto a repetir, sem ferir o artigo 231 da Constituição, que é uma grande vitória das etnias indígenas. Ao contrário de uma PEC que está tramitando na Câmara, que traz a demarcação de terras indígenas para o Congresso Nacional. Portanto, essa proposta que nós estamos votando hoje, essa PEC, ela é muito mais alinhada com o que a Constituição estabeleceu e com a realidade de alguns estados brasileiros, que não tem terra devoluta, senador Dário Berg, mas que efetivamente tem terras tituladas. E, portanto, nós temos que buscar uma solução para fazer justiça também, não só as etnias, mas aos produtores rurais que durante gerações criaram seus filhos e lá produziram. E nós precisamos ter paz no campo, segurança jurídica, porque em função desses conflitos, muitos produtores não podem nem se financiar, porque como essas terras estão sendo, em tese, demarcadas, muitas vezes os bancos recebem ofícios dizendo que, aliás, a Justiça envia aos bancos ofícios dizendo para suspender qualquer operação de financiamento. E aí nós ficamos num impasse. É uma demarcação, um enfrentamento, um conflito, terras tituladas. E por mais legítimas que sejam essas terras de tradicionalidade indígena, nós entramos num grande impasse. Portanto, esse projeto avança, ele distensiona, mas ele ainda não resolve porque ele vai para a Câmara ainda. E hoje, o senador Requião apresentou uma proposta, além da indenização em dinheiro, indenização em TDA, o que é uma proposta extremamente importante. Por quê? Porque o produtor, quando recebeu o TDA, senador Brail, ele não paga imposto, foi de renda. E ele pode negociar depois esse TDA da melhor maneira possível, em função dos negócios que ele tem. E, para encerrar, senhor presidente, a presidenta Dilma, hoje, ela determinou ao ministro José Eduardo Cardoso para que se estabeleçam regras claras, para que a gente tenha começo, meio e fim com relação às demarcações. Porque isso traz insegurança para as etnias e para os produtores, e traz insegurança para a nossa economia, e nós temos que resolver esse assunto de uma vez por todas. Muito obrigado, presidente. Quero dar os parabéns ao senador Moca, à senadora Simone também, ao senador Brail, todos os senadores que trabalharam intensamente para a gente chegar nesse momento. Muito obrigado. Presidente, só antes de colocar em votação, no artigo 6º, tenho que excluir um DO, está escrito aqui, que dispuser a lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção. Tem um DO, DO direito. Vamos tirar esse DO fora, que o texto fica certo. Da minha parte, o senhor presidente tem ainda três inscritos, o senador Capiberi, senador Baird, senador Otton, senador Dário e senador Caiado. Senador Baird, eu gostaria de manifestar nesse momento a minha satisfação de ver que se busca um entendimento para respeitar aquilo que a Constituição consagrou, que é o direito ancestral das terras dos povos indígenas, e que foram sistematicamente desrespeitados ao longo da história do país, e de 1988 aos dias de hoje, é respeito meia boca com os direitos indígenas, e que foram sistematicamente massacrados. E nós temos que identificar o responsável, senador Baird, o responsável por essa matança dos povos indígenas, pelo desrespeito com a natureza, é o Estado brasileiro. Foi o Estado que titulou essas terras, e o Estado, ao longo desses anos, se esquivou de assumir a sua responsabilidade, e esse projeto busca exatamente o equilíbrio, busca responsabilizar o Estado, porque emitiu o título de poça a quem de boa fé atendeu, acudiu o chamamento do Estado, e foi lá e promoveu o esbulho das terras indígenas. O que nós queremos é paz, e esses últimos dias foram tenso na região. Houveram homicídios, assassinatos, expulsão dos indígenas de suas terras, enfim, não é esse o método que nós queremos. Nós queremos uma sociedade civilizada. O Brasil precisa ser um país que respeite a todos, não apenas os detentores do poder econômico. É necessário que todos os brasileiros sejam iguais perante as leis. Eu estou satisfeito. Não era tudo que nós gostaríamos de obter. Nós queremos mais respeito. Mas é um passo importante. E a minha expectativa é que a Câmara Federal, e nós sabemos da influência que o Senado e os senadores e os partidos representados nessa Casa têm na Câmara Federal, para que isso tramite com agilidade na Câmara e a gente consiga promulgar essa emenda constitucional e estabelecer a paz no campo. Porque aí se abre um caminho em busca de soluções para outros dramas que a sociedade brasileira vive. Eu queria, senador Blairo, lhe parabenizar pela habilidade de construir um projeto capaz de atender a todos. Parabéns, senador. Parabéns ao senador Bauer, que fez a proposta inicial e que foi sabiamente conduzida por V. Exª. E aí, senador Bauer, que fez a proposta inicial.